Fala galera do canal Ser Eletricista, vamos falar hoje sobre ferramentas e equipamentos elétricos que auxiliam o eletricista Eu vou falar sobre termômetro infravermelho, lá da Banggood, muito bom e barato, conheça esse carinha, fique comigo Então meus amigos, está aqui o nosso termômetro infravermelho, muito bom tá, esse produto, eu recebi a Banggood Eu vou deixar o link para você saber o preço dele, aqui na descrição do vídeo, aí você consegue acessar o site da Banggood e comprar Esse link é direto com a vendedora que me atendeu, muito rápido, seguro e a entrega muito boa, produto excelente E vou deixar também, aqui na descrição do vídeo, o e-mail aqui do canal, por que? Já vou explicar para vocês, esse aqui é o manual dele, vem em inglês, mas eu consegui um manual semelhante que serve para ele também Inclusive eu comparei os manuais e serve para ele, então você vai conseguir, você manda o e-mail para mim e eu te respondo mandando o manual E você consegue ler e fazer a operação, mas vocês vão ver que é muito simples Ele está aqui, tem as tecninhas na frente, tem um visor, tem um infravermelho, tem aqui a parte do leitor dele e esse gatilhozinho aqui Você abre ele, muito legal, vamos deixar o manualzinho de lado Ele já vem dentro da embalagem com as pilhas Elas vem dentro de um pacotinho, eu abri ontem para testar Você coloca as pilhas aqui dentro, não tem segredo E fechou ele, você vai fazer isso aqui, só uma vez Já apareceu as informações Aqui eu tenho a opção de usar grau Celsius ou de usar grau Fahrenheit Se é assim que se explica, Fahrenheit Aqui eu tenho a tecla para mudança de grau Celsius ou grau Fahrenheit Tem aqui a função para usar o laser Estão vendo lá vermelhinho lá embaixo Ou usar sem o laser, eu prefiro com laser E temos aqui a tecla que acessa as configurações dele Que seria a temperatura máxima, mínima e outras configurações que vocês vão ver no manual O intuito aqui é mostrar o equipamento em si Então é o seguinte, deixa eu trazer aqui para a configuração normal dele Quando eu apertar isso aqui e apontar ele vai mostrar a temperatura lá no ponto E quando eu largar ele vai congelar a temperatura Então eu vou, eu tenho aqui uma luminária Eu estou inclusive utilizando para iluminar aqui Eu vou apontar para a lâmpada Estou apontando para a lâmpada ali O ledzinho está ali Larguei A temperatura ali é 31.1 graus Celsius Eu vou apontar aqui para cima, olha só Olha o laserzinho A temperatura ali é 26 graus Quando existe uma distância Existe uma alteração Mas o manual vai mostrar a alteração da distância Como você verificar nessa distância Qual que vai ser a alteração de temperatura para mais ou para menos O manual explica tudo, é bem tranquilo Mas achei muito legal Porque olha só, está ali Quando você mantém apertado Olha só, vou manter apertado E mirando para lá Ele leu, está 23 graus Conforme eu vou movendo para perto da lâmpada Ele vai aumentando a temperatura Ele foi aumentando e voltou Então é o seguinte, conforme eu vou movendo para outros ambientes Olha a minha mão, essa temperatura do meu corpo Olha, 35 graus Se estivesse acima de 37 Eu estava com febre Então ele vai modificando E quando você larga Olha, eu vou largar Ele congelou a medição Agora eu vou me perguntar Ah, outra coisa Depois de 8 segundos parado sem fazer nada Ele desliga sozinho, tá? Agora eu vou me perguntar Para que isso serve? Eu vou dar um exemplo muito prático Para nós eletricistas Você chega no lugar O motor está desarmando o relé térmico Você vai em cima do motor Olha, já desligou Você vai em cima do motor e Mantém pressionado Vai ligar o motor O motor vai estar trabalhando Mantém pressionado Você olhou ali que o motor está rodando Está trabalhando a 50 graus Mas na placa de identificação Diz que a temperatura máxima De trabalho do motor Um exemplo é 40 graus Se ele está rodando Na temperatura acima Ou ele está em um ambiente muito fechado Ou ele está com algum problema elétrico Uma tensão baixa Ou algum tipo de esforço mecânico Acima daquilo que ele é programado Ou realmente ele está com um problema interno E precisa passar por uma manutenção Você já resolve isso Outra coisa Fiação aquecendo, né? Ah, o cabo derreteu Você chega em cima do cabo e Mira lá Pô, o cabo está com 90 graus em cima dele Ou o cabo está em um lugar muito fechado Está muito empaçocado Ou a corrente está acima excessiva Porque aí você vai olhar Na identificação do cabo Vai estar Ah, ele é para 70 graus O máximo Está acima, está derretendo Ou essa de corrente Ou esse cabo está empaçocado Ou está em um lugar muito fechado Enfim Isso aqui ele vai fazer Uma série de coisas Para você programar um termostato Na câmera frigorífica Ah, eu preciso que fique com 30 graus Com 20 graus Mas ele não está desarmando Você vai lá e vai fazer o teste Ver se ele está Se a câmera está na temperatura correta E se ele está desarmando Na temperatura ou não E mais uma série de coisas Que você consegue fazer com ele Então fica aqui O linkzinho Para você adquirir esse equipamento A Banggood Agradecemos aí A parceria com o canal Tá bom galera? Se gostou desse vídeo Se inscreva Divulgue e compartilhe E está aqui o link Do soldador Lá da Banggood também Muito bom para nós Eletricistas e eletrônicos Fiquem com Deus